Fala galera, beleza? Aqui é Felipe. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra anunciar a volta aqui do canal, né? Vou tá voltando, vou tá fazendo novos vídeos. Esses dias eu já estive até respondendo algumas pessoas aqui nos comentários, né? E vi que alguns responderam. E mesmo esse tempo todo o canal parado, ele tá parado sem vídeos assim de eu tá falando, comentando, igual eu fazia antigamente, por volta de dois anos, mais ou menos, um ano e meio. Então, quer dizer, mesmo assim, continuava chegando os comentários pra caramba. E nesses comentários muita gente perguntando o que aconteceu, porque o canal parou, o canal tava vindo ali numa crescente, né? Vídeo pra caramba. E muitos comentários, muita gente comentando bem, comentando mal também, né? E esse também foi um dos motivos, né? Dessa pausa, porque muito comentário negativo, muita gente xingando, muita falta de educação. E acaba que desmotiva um pouco também, né? A tá fazendo esse tipo de vídeo que eu faço, que não tem monetização praticamente, né? Muitos vídeos não tem, não recebe dinheiro nenhum, esse negócio de ganhar dinheiro pro YouTube é pra quem é gigante, canal gigantesco. Quem é pequeno e faz esses vídeos, o qual eu faço assim, é, não tem, não recebe nada praticamente. Só faz ali mais pra ajudar mesmo, pra passar o tempo, né? Pra distrair. Mas pra ficar ali mais, mais claro os motivos, né? Porque o canal ficou parado esse tempo todo, um deles foi PC, computador. Eu fiquei sem computador, ainda continuo sem computador, só que agora eu tô com um celular melhor, então vai dar pra gravar os vídeos aqui pelo celular, editar também pelo celular. Então, eu acho que vai dar pra ir retomando ali nesse esquema que eu já fazia, né? E aí, qual o primeiro, os primeiros vídeos, assim, que eu penso em fazer? Até pela quarentena, a princípio ninguém tá viajando, ninguém tá saindo de casa, então vai ser os vídeos revisando os vídeos antigos. Eu acho que eu vi que tem alguns vídeos que já, é, já meio que tá defasado as informações, né? Então, segurança, o custo de vida em Curitiba, se ainda vale a pena morar aqui, qual as minhas experiências do mercado de trabalho. É, vou tá revisando que, basicamente, o que ainda chega de comentário do canal são desses temas, né? E vai vir bem atualizado o mercado de trabalho, vai vir, tem bastante informação aí sobre o mercado de trabalho. Então, vai, vai vir, vai vir legal, né? Eu até tinha destacado aqui alguns temas, ó, é, segurança, mercado de trabalho, frio, né? Como é que tá o inverno, como é que foi o verão aqui em Curitiba? É, do custo de vida, né? Receptividade, vou falar também como é que tá essa quarentena aqui em Curitiba, se tá legal, se não tá. É, tem outros temas aqui também, algumas viagens que eu, que eu fiz nesse meio tempo e não comentei, vai vir vídeo falando sobre Buenos Aires, eu tive em Buenos Aires também. Então, vou, vou tá trazendo esse tema, né? E, é, basicamente, isso. É, eu vou pedir nesse, nesse vídeo aqui, ó, pra, pra galera comentar os temas também novos. E, se ainda tem alguém aqui da antiga, que, que acompanha ainda, que ainda tá inscrito aqui no canal, se tá recebendo os vídeos, esse primeiro tempo vai ser meio assim, meio devagar. Eu vou, vou, vou tá vendo como é que, como é que tá o YouTube também. Muito tempo que eu não mexo aqui na plataforma, eu leio, já vi que tem um monte de coisa diferente. Então, quer dizer, eu vou também ter esse tempo ali pra, pra voltar a mexer, pra pegar amanhã novamente. Então, é, vai, vai ser assim. Vamos voltando ali, aos poucos, botando os vídeos. Agradeço a quem, até hoje, bota comentário no vídeo. Tinha vários comentários, porque o canal parou, volta a fazer vídeo, pedindo dicas de vídeo, agradecer a essa galera também. Ou, se você chegou nesse vídeo aqui, você é novo, ou tá vendo algum vídeo antigo do canal e caiu nesse vídeo aqui também, deixe um comentário. Me fala se você é antigo, se você é novo aqui no canal, qual o tema que você quer, porque a intenção é tá retornando aí com tudo. E até aconteceu um negócio engraçado esses dias, já tem até um tempinho. Eu até pensei em fazer vídeo quando isso aconteceu, mas aí depois eu resolvi não fazer. Foi, eu fui numa loja aqui em Curitiba e, quando eu fui pagar, eu tava comprando um doce, aí quando eu fui lá no caixa, a pessoa do caixa me reconheceu, falou, ah, você é o cara que faz vídeo aqui de Curitiba, né, não sei, pô, o canal parou, pô, gostava. Então, quer dizer, foi bacana, a primeira vez que alguém na rua, assim, parou pra trocar uma ideia sobre o canal e acabou que eu fiquei feliz, porque você vê que, apesar de ter muitos comentários negativos, a maioria, xingamento e tudo, tem uma galera também que entra e gosta das dicas, curte o canal. Então, quer dizer, pra essa galera que a gente vai tá meio que voltando. Então é isso, pessoal. Deixa aí o like, vamos se inscrever no canal, vamos voltando aí com tudo e deixa aí nos comentários qual o próximo tema que você gostaria de ouvir aqui no canal e principalmente isso, deixa se você é antigo, se você é novo, se gostou da volta do canal, se não gostou, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo, galera. Valeu, um abraço, se cuida.